Daí que, às vezes, embora eu possa compreender o voto de ministros do Supremo, que até na fundamentação faz sentido, agora é preciso ver se nós não estamos vivendo um período muito particular. Não estou pedindo aplicação excepcional da lei, não. Eu só estou perguntando se nós não estamos vivendo um período que desafia a interpretação mais tradicional da lei. E eu não estou querendo sair da lei. Do que eu estou falando? Vai lá. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a abertura de uma ação penal contra Jair Bolsonaro a partir de uma notícia crime apresentada pelo PSOL contra falas e comportamentos públicos do presidente da República e também de ministros do governo em relação à Covid-19. O partido argumentava que eles desrespeitaram a Constituição ao minimizar os efeitos da pandemia, ao criticar o isolamento social e também o uso de máscaras e mais, ao atacar a democracia. Para a relatora Rosa Weber, a ação não deve continuar porque o pedido apresentado é genérico e não aponta com precisão e clareza quais são esses atos questionados. Os únicos ministros que divergiram foram Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Ambos disseram que a ação era viável, já que manifestações do presidente podem, em tese, fragilizar os preceitos fundamentais. Olha, eu estou com esses dois ministros nesse caso. Todo mundo sabe que há ministros nesse grupo de oito, por quem tem um respeito imenso e que tem feito um grande trabalho de salvação mesmo, em muitos aspectos, do Estado Democrático de Direito. Agora, aqui eu entendo que os discursos do presidente e dos seus ministros, e a CPI deixou isso muito claro, eles pertencem a uma arquitetura. Eles são parte de uma arquitetura. A arquitetura da negação e do negacionismo, e que produziu o resultado que está aí. E, portanto, acho que essas ações deveriam ser investigadas como ações criminosas. Sim. E certas declarações também como práticas criminosas. Porque são parte dessa arquitetura. E tem uma questão de máscara aí, rapidinho. Isso. A ministra Rosa Weber é relatora de uma outra ação contra o Bolsonaro no Supremo. Eles querem, os deputados do PSOL, que Bolsonaro seja investigado por ter promovido aglomerações e por não usar máscara de proteção facial. Eles citam duas visitas oficiais do presidente ao Rio Grande do Norte, em junho, quando o presidente, além de não usar máscara, ele tirou a proteção do rosto de uma criança e incitou uma outra criança a retirar a máscara. A Procuradoria Geral da República já havia defendido o arquivamento dessa ação em agosto, só que a Rosa Weber pediu que a PGR se manifestasse de novo. Porque o parecer inicial, o parecer anterior, gerou perplexidade, já que o MP minimizou no texto o uso de máscaras para combater a Covid. E agora, Reinaldo, em nova manifestação, a PGR voltou a defender o arquivamento. Segundo a subprocuradora Lindora Araújo, Bolsonaro não cometeu crime ao aparecer sem máscara e gerar aglomeração. Ela acrescenta que o MP, ele em momento nenhum questionou o uso de máscaras, a eficiência das máscaras contra a doença. Segundo a Lindora Araújo, a PGR afirmou apenas que a conduta de não usar máscara configura uma infração administrativa e não criminal. A senhora pode não se lembrar direito do que escreve, mas eu lembro. A senhora relativizou, sim, está escrito lá. Sugere que não há evidência de que a máscara possa proteger. Vá ver lá o que a senhora escreveu. Bom, e claro que discordamos. Existe uma lei, existem leis, existe uma federal e outras impondo o uso de máscara. E a senhora deve conhecer o artigo 268 do Código Penal, não conhece, não? Que trata justamente de punir aquele que desrespeita uma política pública de combate à pandemia, senhora? Crime, sim.